Tinan Tinan Timor-Leste sempre comemora a sua restauração independência, a sua rua nula, fulano, maio. Mas Tinan, e Dane, a Bela Realiza, também Timor-Leste aplica-se a estado de emergência relacionada ao surto COVID-19. Padre Domingos Maubera Triste, também Tinane, a consegue comemora a sua restauração independência, para dar a sua rua nula, resinuado, e bem-mundo, e a quarta, a sua rua nula, fulano, maio, Tinan Rimrua, rua nula. Tinan, e Dane, a Bela Realiza, está contente, e está saindo da indonesia, está uma razão forte, razão política, razão moral, razão espiritual, e depois está direto, agora, todo momento, e está comemora, e a sorte, e está comemora, e está comemora, e está comemora, e está com a emergência, mais ver se está comemora, e está comemora, e está comemora, e está com a emergência, e está com a emergência, e está com thatardão, e está com o sol, e o terreno. Mais ver, triste povo, está comemora, é um tipo, não é triste, então. Padre Domingos Ruiz, e a sagrada coração de Jesus, pe decoramos com o povo, e o futuro o confiança, e o stirringots, representanhanhartempovo, e também, etusriam ministers ampalla, Jimmy Fernandes Clementino Maia, Guerta Aman. Amém.